Fala, galerinha linda do meu coração! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Enfim, galerinha, hoje estou aqui com essas maravilhosas... Ingrid Alhara... Eu! Vamos ver quando a hora da hora vai, né? Ah, Ingrid, gente, a gente está tentando trocar de nome. Eu sou Ingrid, ela é Dani. Vamos fazer o mais próximo vídeo. Vamos virar uma a outra. A gente é muito parecida, gente. Ela é mais bonita. Essa galera está torta. Olha, está com a faca assim, ó. Enfim, você está mais bonitana. O que eu estava falando? Que a gente é gêmea. Ah, tá. A gente é muito irmã, muito gêmea. Meu pai tem oito filhos e uma das pessoas é ela. Ficou grudada lá no bueiro, sou eu. Ela é muito alta, de maneira alta. É, era ela. Entendeu o fim, né? Dani diz. Pela primeira vez neste canal maravilhoso. Ai, gente, graças a Deus, né? Tiveram coragem de me convidar, né? Que coragem. E Maria Ventura. Olá. Como doam vocês? Não é a minha primeira vez aqui, né? Não. Não é a primeira vez, mas toda vez é especial. Ah, meu Deus do céu. A entrada é fofa, a dona do canal é fofa, é tudo fofa, mas claro. Ela vai comer, ela é só Jesus. Enfim, trouxe as meninas hoje para um vídeo polêmico. Não tem muito vídeo polêmico nesse canal, mas agora vai ter. Não é só me chamar pra isso. Então, por isso que eu te trouxe. Que a Carol, ela chama a gente com uma forma muito fofa. Gente, vamos participar aqui de um vídeo rapidinho. É, a gente acha que a gente fica com elas comendo. Comida com comida. É, você que fala polêmico. É que a gente faz um vídeo. É que a gente gravou uns vídeos de boa, né? Comida com comida. Quando é que você vai chamar a gente, Carol? Eu não tô sabendo disso aí. Ah, sem um prêmio. Gente, vem se quer. Vídeo de comida. A gente compra aqui nos comentários. Todas nós que a gente tá com fofa. A gente tá com fofa. Nós querem? Querem? Beleza. Aí vai colocar a gente pra comer comida feed. Ah, não. Não, não. Paca o meu pacar. A gente grava de fast food. A gente dá na volta sul. Tá bom. Eu trouxe para gravar PPP. Pego, penso, passo. E se já pegou, tem que ser peguei. Tem que assumir. É. Botar na roda. Beleza. Eu boto, eu boto na roda. Gente, sabe o que é? Eu não peguei. Pegado, deixa eu te falar. Sabe o que é na PPP, né? Na época de escola. Era o papai pagou, passou. Oh, nossa. Pesadíssimo, né? Pesadíssimo. É, falavam assim, ah, se a escola queimou PPP, papai pagou, passou. Nossa, mas eu nem nem como... Papai pagou, passou. Papai pagou, passou. Enfim, produção. Ai, eu tô muito chique. Meu Deus. Meu caramba tem essas coisas de produção. Todo mundo roubando a produção da Maria. Sempre. Eu tô nervosa porque a produção, ela conhece meus potres. Não, a Maria conhece todo mundo, Edu. Ela conhece potres de todo mundo, tá, querida? É verdade. Até de você, assistindo. Ah, mas ela dá um desconto pra gente, você não acha? Não, na produção não. Não, nunca me dá um desconto. Nossa, pra mim ela... Olha, eu tive desconto no vídeo passado. Eu acho que... Eu não coloquei o... É, é verdade. Não, ela me deu desconto. Pra mim, é pelo contrário. Não, a Carol nunca deu desconto. Não, não, pra Maria. Direto, só pra mim. A Maria não quer falar, ela vai estar. Eu sou brisa. É direto, só pra Maria. Oi, Angel, tudo bom? Eu não tô aqui, não. Ai, que tal, gente. É outra pessoa, é a Amanda. Vamos lá, gente. João Caetano. Ai, ele é incrível, né? Fala você. Eu penso, eu passo. Eu penso, eu penso. Eu penso também. Porque eu não conheço ele. Eu também não, eu só conheço foto. Ah, eu penso também. Deixa eu ver a foto dele. Mentira, Maria, você pega. A Maria pega. Então, vai, pega. Talvez eu pegaria de lá. De lá. Na zoeirinha. Obrigada. Sempre atenção alguma. A Maria diz, ela que só beija na zoeirinha. Ela brinca assim, quando ela... É, na zoeirinha. Não, é que ele é uma pessoa muito legal, de verdade. Eu achei ele muito legal. Eu não conheço. Você conhece ele? A gente nunca saiu pessoalmente, mas a gente já trocou muito, ideia muito. A gente já conversou sempre. A gente já conversou muito, 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 muito. É um direct ou por um WhatsApp? Mais íntimo é o outro? Eu não sei nem como é a cara do menino. Maria já sabe de tudo. Chato, né? Eles já foram meio íntimo, mas não massa. Eles já foram meio íntimos? Não, ele mora em Curitiba. Então tá, um de levinho agora. Joãozinho. Ah, esse é muito levinho. Não, com respeito a minha citação. Vem cá, você já pegou isso e fala o quê mesmo? Peguei? Você já pegou, já tem que falar. Eu acho que sim, não? Tem que falar. Gente, o que? Você acha que sim? Eu nunca peguei. Ela perguntou. Ela perguntou. Porque eu já peguei. Ela já pegou. Foi muito tempo. Nem conhece a Carol. Era na velhinha. E esse namorado foi assim. A gente vai ficar carregada toda. Eu nunca teria feito isso. Eu não peguei. Eu não pego. Eu não pego. Eu não respeito. Mas eles vão namorar. Então, mas a pessoa. A gente já falou isso pelo ano passado. Mas eles são muito certos. A gente falou disso. O blogueiro é grávida. Então, eu não pego e respeito a minha amiga. Mas tá tudo certo. Nossa, gente. E você pega? Você pega, né, Carol? Eu pego. Eu falei em vários canais. Mas quanto que não faz isso? Olha que ela quer e não acontece. É o canal que você pegaria ele. Mas eu sempre, em todo tipo. Não tipo, eu sempre falei. Tu tá bom, neném. Sempre falei agora, né? Agora que a gente tá preocupando. A gente vai nascer uma coisa noirinha, fofinha. Não ia sonharia. E assim, um tão pedidinho. E assim, tipo, o Gael. Puxa, isso é... O bebê é melhor. Que daí é fácil pra parir. Olha, eu já tô pensando que... É, 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 é emocionada, né? Eu já tô pensando que é fácil pra parir. Jora pra parar na bola. É emocionada. Eu já passei mal, gente. Nem me ajou, moleque. Mas eu não vi. E os netos, é, é, é. Não, mas isso sempre acontece. Não, mas a maioria das pessoas que eu vi. E o closet, mas a gente vai ter uma casa em conjunto. Juntou. Próximo, Enaldinho. Não, não, não. Não, também não. Ele tem namorado. Nossa, ele foi humilhado. Não, ele tem namorado. Eu acho que eles são um cadáver muito contigo, não é? Eles namoram há muito tempo, já vão casar. Mas ele é incrível. Ele é maravilhoso. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Se tiver namorado, já fingi que não tem. Porque eu sou noiva, eu tô aqui participando e comprometida. Ai, então, ai, gente. Não, 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 não. Vai, fala-se como se ele não tivesse. É tudo assim, gente. Eu pensaria, eu pensaria. Eu pensaria. Agora mudou todo mundo. Ah, mano, mas tá assim. Não, mas é que, mano, tipo, vai ter namorado. Mas vira as femininas, velho. A gente não deve ser da larica, mas, tipo, né, não tem nada a ver. Pensaria, já pensaria. Eu pensaria. Pensaria. Eu passaria. Porque eu achei ele, sei lá, muito incrível pra mim. Nossa. Gente, a autoestima tá onde? Lá no dedão do pé. Na neba do dedão do pé. Eu não sabia o que eu ia lá. Eu fiquei com medo de ser ruim. Ai, eu tinha que ser ruim. Eu andei devagar. Eu andei devagar. Eu andei devagar. Não, é que acontece. É porque eu acho que ele tem parede de bebêzinho. Eu vejo ele mais com grégua. Ele é, mas ele ainda tem. Eu, tipo, acho que eu vejo com fulmão. Nossa, mas é que ele é muito brilhante. Não, não, gente. Então, sim. Mas eu não conheço muito ele. Vamos ver. Mas eu acho que se eu conhecesse, ia ser o mesmo sentimento que você tem com ele. É, amiga. Mas é porque o Naldinho é muito grande, muito forte. Mas ele é muito jovem. Imagina, gente. O meu tamanho pro Naldinho. Ele não. Ele é bem mais jovem. Ele deve ter uns 20, 20. Deve ter uns 20. Eu juro, amiga. Ele é dovinho. Ele só tem o óleo também. Eu gosto de homem mais velho. Não, mas você já. Ele é bebêzinho. Não, mas ele já. Então ele tem 20 anos. Ele tem 29. Por que ele ficou com o Naldinho? Ele me falou que tem 29. Mentira, jamais. Ele me mandou. Ele me mandou. O que? Eu não sei. Ele pediu pra você. E aí? O que, meu amor? Ele pediu pra você. Eu não sei. Não, ele não tem essa idade, não. Eu mostrei a minha carteira de identidade pra ele. Ele não tá te zoando. Ele tá te zoando. Ele não queria te pegar. Ele tá zoando. Ele tá zoando. Mas o Naldinho, ele é novinho. Ele é novinho. Eu lembro até quando ele tirou a carteira. Eu não. Quando eu conheci ele. Eu sabia que ele era novinho. Então eu já conheci ele que era noiva. Gente, o Naldinho tem. O nome já vai. Naldinho. Naldinho. Novinho. Bem novinho. Não tem no Google? Não. Deve ter. Depois a gente vê. Eu quero saber no meu próximo. Eu tô enganada. O Naldinho, pô, velho. O Naldinho, mas o que que aconteceu? Pô, velho. Eu nunca te vi. Eu estava aqui de loja. Não é do nada. A gente sabe que você é mentiroso. Ah, beleza. Então, claro. Imagina você entrar depois dessa vez. Aí eu já mudaria a minha coisa. Mano, se ele for mais velho que eu, é melhor. Não, mas se ele for mentiroso, se ele mentir o real, aí eu não quero. Aí é pinche. Naldinho, comenta nesse vídeo aqui. Queremos a verdade. A verdade. Queremos você a sua idade. Queremos você a sua idade. Beija a mim, Button. Se ele for comentar desse. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá, gente. Olha só. Olha só. A Carol já me contou. Ela pegou, já o que é vinho. Eu tenho que falar. Peguei, Carol. Peguei. Igual o Fernando Duzzi. Peguei. Peguei. É verdade? É. Carol Bresola já pegou? Quero. Quero. Ah, você tem que ser legalmente pra fora. Vai, vai, vai. Léo picou. Eu penso. Eu penso também. Eu penso. Eu faço. Eu ia falar não pego, mas ele não deixa de ser gato, né, gente? É, ele é gato. Pencho. Felipe Tito. Ah, eu pego. Nem sei. O que é o pego todo? Ele tem barba. É homem. Tem barba? Tem. Ele tem barba. Ele é sarado. Ah, você não gosta, né? Você gosta novinho, né, Greg? Não, eu gosto de um filho mais velho. É, Greg. Você também gosta. Não, você não tem, tipo, um tipo. Não, mas eu já namorei um cara bem barco. Ah, não. Você é diferente. Ela me mostrou no cuspo ou no prato que você já comeu. Não, é verdade. Não, mas é que hoje em dia eu sempre prefiro mais um roxinho lisinho, entendeu? Hoje em dia. Mas já gostei demais. Eu não gosto de barba. É um negócio que me aflina demais. Na situação que eu me encontro, eu gosto de qualquer coisa. Eu gosto de homem. É um... Não, mas não. Dente na boca, homem, tô aqui online. Eu não gosto de barba, mas a última pessoa que eu fui meio apaixonada, tinha barba e eu aceitava assim, lindo. Eu lembro, amor, você aceita barba, bigode. Aceitava assim. Barba com barba. Não é que você não serve em rio, gente. Acontece, né? Porque acontece com o amor. O amor faz assim por nós. Deve ser. Então, vamos lá. De um vlog. Pego. Eu peço. Tá pegando todo mundo. Quem quiser me pegar, eu já falei que a ODL tá aberta, eu peço muita mensagem lá. Online respondendo geral. Online, gente, online. Deus abençoe. Você pode ter visto vários directs, né? Aí eu passo, puxar pros meus amigos que querem pegar ele. Não dá espaço. Mas é uma pessoa incrível também. E é bonito, né? É galo. Mas eu acho que hoje não. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Vitão. Pego. Não. Ele é estiloso, né? Mas eu vou passar dessa vez. Ah, não. É porque a gente falou pra... Ele tem um negócio sedutor, mas a gente não. A gente não. A gente é o lado, eu esqueci. A gente é o lado pra esquecer do passado. Eu pego. Eu não sei se você acha ele bonito ou você acha ele normal. Ele é bonito ou você acha ele bonito? Eu vou mudar. Eu posso mudar a produção? Então, eu pego. É só porque eu tinha lembrado que a gente tinha pedido pra esquecer do passado, ex-namorado, enfim. Ah, é verdade. Então, esquecendo de tudo, eu pego. Não. É, tem a ex-namorada. Mas você é assim, famosa? Eu? Quem? Famosa? Não. Você conhece as pessoas? Ah, eu conheço do Instagram. E aí, pra mim, Instagram e conhecer toda a galera, ele já... Entendi. Não sei se tem um mesmo sentimento e irreprocidade ali, mas eu considero. Pain. Tem esse postinho. Porque ele é pequenininho, né? Eu passo. Gente, a gente shipava tanto a Karol. Meu, eu pegaria ele. É. É sério, eu já falei isso. Eu acho ele uma pessoa muito sensacional. Ele é sensacional. Não, não. Ele é, gente. Não, mentira. Ele é. Tipo, e aí rolou todos esses negócios de shiparem, 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 eu acho que eu criei um carinho muito especial pra ele. O filho seria pequeno também, vamos lá. E ele seria pequeno, seria fácil. Ele também. Eu passo. Eu acho ele sensacional sim, mas tipo, sendo meu amigo, pra mim, já tá... Não, eu acho ele sensacional. Ele tem um coração enorme, mas ele é muito pequenininho pra mim. Tipo, eu gosto de cara mais alto. Ai, eu não pego. Ai, eu não sei, hein? Vou pensar. Vou pensar. Então fica aí pensando enquanto eu pergunto. Lucas ou Rangel? Não pegaria, né, gente? Pô, vida, mano. Não, vocês devem pegar, porque ele é um gostoso, lindo, maravilhoso. Ele pra mim é minha vida. Vocês estão loucos? Meu irmão, minha vida, meu bebê nasceu de mim, né? Tudo. Não pegaria, mas por vocês aí, galera. Dangel é Vivi, se você quiser. Vocês pegariam? Fala logo, eu acho que é pra falar. Eu também, eu pensaria. Tem que pegar, gente. Ela já pegou. É, tem que pegar. Ela já pegou. Juro. Pega, foi um na zoeira também. Não, eu também peguei na zoeira. Alguém vai querer zoar. Alguém quer zoar. Juro, eu peguei ela já na zoeira. A gente peguei assim na zoeira. Não foi, Rogério? Meu filho tá ali no quarto, meu Deus. Foi na zoeira, sim. Então, gente, na real, eu tô querendo muito pegar alguém na zoeira. Se alguém quiser, por favor, se inscreva. Meu telefone é 5193. Próximo. Caio Castro. Ô, você tá louca, menina? Você não pegaria? Eu pegaria ele inteira? De frente pra trás, de trás pra frente, de cima, de baixo, de lado pro outro. Que é que é que é isso? Tá louca, Caio Castro? Ó. Posso contar um caso que aconteceu? Eu tava no Rock in Rio. Caramba, eu aí podia contar um caso que aconteceu. Não, real, calma. Eu tava no Rock in Rio, e aí a gente tava fazendo a campanha de um produto X lá, e aí ele tava na mesma campanha que eu. Daí eu tava sentada na cadeira, eu vi o Caio Castro. Eu já fiquei assim, meu Deus. Aí ele passou por mim, sabe quando a pessoa faz meio que, tipo, um trisco no olho, né? Piscou pra você? Eu disse, na hora que ele fez uma liga. Ela vai emocionar. Gente, eu juro, eu falei, piscou. Piscou, gerou pro coração. Ele pegou aqui. Não me parou que eu estremei aqui. Exatamente. Na última hora que ele passou a piscar, ele continuou piscando. Eu falei, ah, chato. Era nervosíssimo. Foi dois segundos. Juro, beijo. Foi dois segundos de emoção, cinco horas de trisco. É o que eu falo, quando uma sonha, outros realizam. Quem pegou ele? Você não sabe quem pegou ele? Essa daqui, né? Já. Com certeza, gente. É, com certeza. Calma aí, eu com a cara dessa daqui. Era todo mundo. Eu tava aqui pegando o Joãozinho, Greg, ela tava pegando o Caio Castro. Nossa, Caio Castro. Nossa, amiga. É, o Caio Castro mandou bem, viu? Me conta aqui, me conta aqui, só um negócio. É bom, mas não é assim. Depois eu conto. Mas eu vou batir ele agora. Tá, eu pegaria, velho. Eu pegaria, eu pegaria. Eu pegaria muito ele. Tem 20 minutos. Enfim, galerinha. Esse vídeo foi o vídeo que eu, de toda a internet, eu mais me abri. Sem dúvida. Eu nunca tinha vontade. Eu não me estive tão atenta pro YouTube, né? Quem tá vendo aí os vídeos aí nas colas, eu tô agraindo demais. É, né? Eu não fui acostumada, na verdade. Vocês me falam, mas vocês não, né? Eu não. Vocês não. Eu só faço vídeo comendo, que eu gosto de fazer comendo, comendo. Eu também, eu também, tô comendo comidas. Tô aí me abrindo pra vocês, porque o pessoal de casa gosta. Enfim, deixa seu like, comenta quais os próximos vídeos que vocês querem que eu gravo com essas lindas. De comida. E se inscreve no canal, o canal das meninas também tá aqui embaixo, na descrição. E é isso. Beijo, meus amores, amo vocês. Falou. Tchau. Tchau.